E o humor, isso é uma coisa que eu falei com o Fátima, minha terapeuta, outro dia. Sim, gente, eu sou um homem hétero que faz terapia, você devia fazer também. Porque poucos fazem, né? Eu tenho poucos amigos que fazem. Pouquíssimos, pouquíssimos. Minhas amigas quase todas fazem. Aí depois eu falo, pô, por que que o homem é mais burro que mulher? É porque você não corre atrás, porra. Tem que fazer terapia.